Olha, a falta de noção não tem limites, meu povo, não tem limites Oi pessoas, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Deixe o seu like desde o início para ajudar o canal Hoje eu venho falar uma coisa com vocês que é um absurdo tão grande Que a gente tem que dar assim, a gente tem que sorrir Pra trazer uma energia boa pra poder a gente conseguir falar Porque senão a gente fica assim, ó De boca abierta, minha amiga De boca abierta, tá? Porque o negócio é o seguinte, minha gente Ó, é o seguinte, tá? Lá na Coreia do Norte, lá daquele louco que tem lá, naquele outro ditador Porque aqui tá cheio de ditador Agora, minha amiga, é ditador o tempo inteiro fazendo um monte de coisa, tá? O ditador lá da Coreia do Norte, né? Olha o que aconteceu na Coreia do Norte Bebê de dois anos é condenado à prisão perpétua por serem pegos com Bíblia Por pais serem pegos com Bíblia, entendeu? Porque os pais tinham uma Bíblia em casa Ele sabe que ele chegou lá? Então é todo mundo pra prisão perpétua Até a criança de dois anos que chegou esses dias no mundo Não sabe nem falar Vai pra prisão perpétua também, entendeu? País ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de perseguição aos cristãos É, minha amiga, é... Entendeu? Aquele lá, aquele lá, né? Aquele touro, aquele touro, torado, entendeu? Aquele homem lá das trevas, né, minha amiga? É, com ele não tem esse negócio de cristianismo lá, não Um bebê de dois anos e toda a sua família foram condenados à prisão perpétua Depois que seus pais foram flagrados com uma Bíblia na Coreia do Norte Revelou o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2022 nos Estados Unidos O caso aconteceu em 2009, mas foi revelado apenas neste mês pelo novo relatório sobre a religião dos Estados Unidos Dos Estados Unidos, feito pelo Departamento do Estado Norte-Americano Segundo o documento, pelo menos 70 mil cristãos estão presos na Coreia do Norte por seguirem a Jesus Cristo Entendeu? Eles têm que professar a fé na clandestinidade, entendeu? Porque o ditador de lá não deixa, entendeu? Não deixa, né? O direito à liberdade de pensamento, consciência e religião Continua a ser negado sem sistema de crença alternativos tolerados pelas autoridades Negócio é o seguinte, minha amiga Lá na Coreia do Norte, você não pode não acreditar em Jesus Cristo, tá? Lá você não pode ter sua fé Lá você se brincar, lá você não pode nem rezar, minha amiga Você não pode nem fechar seus olhinhos assim de repente E conversar com Deus Pode não Pode não Lá só pode fazer o que o outro lá quer, entendeu? O ditador de lá quer, entendeu? Lá você só pode fazer isso, entendeu? Se você fizer alguma coisa diferente, você vai pra prisão perpétua Lá não tem... Lá vocês sabem como é que é, né? Eles não têm internet A internet é fechada, eles não aceitam, né? O pessoal que mora lá não conhece várias coisas, né? Do mundo moderno, não conhecem Porque tudo tem que seguir a regra do que o outro lá diz que tem que ser Entendeu? Agora eu digo pra você É demais, né? Pense, pense numa barbaridade Uma criança de dois anos de idade Ser condenada à prisão perpétua A criança nem aprendeu a falar, gente Nem aprendeu a falar Olha a barbaridade pra onde está indo esse mundo, né? Esse mundo tá caminhando pra um lugar muito trevoso Não é verdade? Agora é tanta coisa, é tanto assunto É tanta coisa patética e ridícula que acontece É o bebê de dois anos que é condenado à prisão perpétua É a mulher que não pode chamar a mulher de mulher mais não É corpo com órgãos femininos Entendeu? Não é mais chamada de mulher não Ou garota Agora é corpo com órgãos femininos Entendeu? É uma coisa absurda, tão grande que tem acontecido no planeta Que nós, pessoas sãs, graças a Deus, né? Temos que ter força, né? Temos que ter força porque, minha amiga O negócio é o seguinte Pode ser, pode ser que mais dia menos dia Estoure guerras por esse mundo, né? Tenhamos que lutar por aquilo que acreditamos, né? E temos que estar firmes e fortes Para lutar contra aquilo que não queremos Para lutar e defender aquilo que queremos Não é verdade? E temos que ter forças para essa batalha, né? Que é uma batalha muito negativa Mas que quando a gente tem Deus no coração E eu lembro a você, tem a Deus no coração Você vai sair vitorioso Mas dia menos dia As batalhas às vezes são Assim, meio perduráveis, né? Mas elas acabam Acabam Entendeu? Um dia chega Não existe nenhum mal que dure para sempre, né? Então a gente tem que ter força Tem que ter Deus no coração Paz, luz E lutar pelo que é certo Se colocar Para não deixar que a negatividade Tome conta de tudo, né? Quem diria? Quem diria, né? Eu me pego pensando nisso, sabe gente? Quem diria que viveríamos Esse tipo de situação planetária, né? A gente estava lá nos anos passados Sei lá, uns 20 anos atrás A gente brincava A gente se divertia Tinha os nossos amigos A gente tinha uma cabeça tranquila Livre, né? Todo mundo tranquilo De boa, né? Aquela cabeça mais límpida Uma cabeça mais legal Para se viver no planeta Amizade verdadeira Entendeu? A gente tinha uma inocência a mais no coração E aí, meu Deus do céu Foi avançar um pouco a internet Passou alguns aninhos Meu Deus A negatividade parece que brotou do chão Entendeu? Brotou Saiu de tudo que é catacumbas Entendeu? Estão aí Para cima e para baixo Querendo ferrar todo mundo Agora uma coisa que as pessoas não entendem, né? Uma coisa, né gente? Que a gente tem que ter no coração Paz Paz no coração Mas força na alma Para conseguir Suportar todas essas coisas E fazer o que é certo Com o coração cheio de luz Então, gente Vamos orar Principalmente orar Por uma criancinha dessa De dois anos Que foi condenada A prisão perpétua A criança nem aprendeu a falar ainda E já está com um peso desse Nas costas Vamos orar Orar por uma criancinha dessa Para que ela cresça bem Com luz Com paz Que ela tenha resignação Que ela tenha Tranquilidade no coração Para que seja Um ser humano bom Entendeu? E que tenha capacidade suficiente Para suportar Essas coisas que não são legais Né? Vamos ter Vamos orar por essas crianças Vamos orar por essas crianças E por outras Né? Que provavelmente Nesses países aí Entendeu? Acontecem também Né? Essas coisas ditadoriais Ditadoriais Que não deixam as pessoas fazerem nada É triste É triste Né? É nesse momento que você tem que agradecer Agradeça por você viver numa terra Né? Por exemplo Aqui no Brasil Onde ainda você pode respirar Você pode ser quem você é Entendeu? Pode falar aquilo que você pensa Não é verdade? Então agradeça a Deus por isso Porque é bastante importante Tá? Então pessoas Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deu um joinha Se inscreva no canal Aperta no sininho Deixa seu recadinho pra mim Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau